Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no csgo.net. E hoje eu tô aqui mais um dia pra testar a caixa do Saulo, velho. A gente vai testar a nova caixa do Saulo, trouxemos o vídeo testando a caixa do Cachorro. E agora vamos testar a nova caixa do Saulo. 4 dólares, parece que tá bem top. Tem uma faca aqui que eu amo, que é Flip Doctor. Outra luva que eu gosto muito do JTKLZ, Pra Grace Harned, Pink Kill Conforme de Asimovil, Kit Priest Spring, cara. Lightning Strike, Neonor, Onyteid, Wildfire, Hyperbush Asimovil, Western Rebel, Bloodsport, Fun Injector, Neorevolution, Neohrider, Imperatriz, Vulcan. Cara, tem tudo. Tem Alp Boom, Casey Harned, Frontside Mist. Cara, tem tudo de bom na caixa desse maluco, velho. Não tem o que não ter, velho. Resumidamente é isso. Vamos abrir aqui. E tem tudo isso, a gente ganhou uma Tecnônico Injector. Quase pagou a caixa. Mano, vamos abrir aqui a caixa do Saulo. 4 bolinhas, a gente tem 500 dólares. Vai dar pra abrir mais de 100 caixas dele. Cara, a caixa nova do Saulo, pra mim, tá muito melhor que a caixa anterior, só pela nisso que tem. Vamos ver esse de drop também tá. Só de não ser uma caixa de 10 dólares, vim skin de 1 dólar, igual aconteceu, de centavos, já tá ótimo, cara. Ó, por enquanto, vendo prejuízo, mas foi prejuízo perto. Vou com um dolinho só. 3.250 muertos, Hatch Rod, Fun Injector. Profit, prejuízo, Profit. 15, Profit, beleza. Mano, tem muita skin top na caixa do Saulo, cara. Essa é o Xceleto, Guardian, Fun Injector e Atenas. 8, 8, 1, 2, Profit. 10, 2, 1, 12, Profit. Cara, a caixa do Saulo tá top, hein, mano. Vou falar pra vocês, a caixa do Saulo está topíssima, velho. Moetor, Zed, Rod, Light, Hale, Injector, 15, 16. Vamos ver aqui agora. 18 dólares, vamos ver. Opa, Dragonfire de novo, Conspirance, Exo Esqueleto, 6, 7, 16, 20. Cara, só Profit, velho. Só Profit, mano. A caixa do Saulo tá top, cara. O que vem pra gente agora? Mano, tá, agora eu acho que deu ruim. A Light Hale não paga, que é VLT, Fun Injector. Mano, essa deserta em inglês é Light Hale, em português é VLT. Por que, velho? Eu estou pronto. Light Hale via VLT? Não faz sentido, né, velho? O que é so pronto? Olha o cara topou uma luma na Mexicão, ele foi cagado, hein? Bora lá. 1800 pessoas no site, muita gente, cara. Muita gente mesmo. Ó, Water Elemental, Desert Eagle, Aterus. Aterus? Aterus, meu Deus do céu, o que que eu tô falando? Espera aí, guys, tô me ligando aqui. Vamos ver aqui Cara, blue print pode vir bem, cara A late hail também Tá, 12 dólares, perdendo um pouquinho Mano, aquamarine de 178 dólares Mano, isso daqui eu nunca ganhei nesse site Isso daqui eu nunca ganhei uma aquamarine tão cara Isso é factory new, certeza, cara Que isso, cara 178 dólares, velho Cadê, mano? É uma Star Trek factory new, cara Isso daqui, nossa, velho Eu nunca vi ninguém contar dessa, cara Isso daqui é coisa rara, cara Caixa do Saulo dando um profitão pra gente A caixa 2.0, hein, cara E aí, cruzando com 500 Vamos ver quando a gente vai terminar aí Caixa do Saulo tá top Ó, see you later Monster Cow Profit Quase Prejuízo Prejuízo Tá, profit Mano, a caixa dele é 4,69 Quase Não Quase Profit Prejuízo Profit Prejuízo Prejuízo Tá, vamos lá Vamos abrindo aí 171 dólar ainda, cara Mano, eu queria muito, velho Tirar essa Flip Doppler Na moral mesmo, cara Os pontos, velho Caixa que tem Flip Doppler Meu olho brilha, cara E L4 se mostra também, velho Deixa eu conforme nem se fala, velho Tá, 14 dólar A caixa dele começou a dar um pouquinho ruim pra gente agora Mas a gente já tava também, né Sempre que se profita Vamos abrir aí Vamos ver Até o final Quase a gente fica Mas a gente começou com 500 dólar Acho que é difícil de sair do prejuízo Depois dessa caver 824, vai mais 4 Opa, Monster Mashup Black T-Hail 23 3, 3, 2, 11 7 Bora lá, mano Dá um profitão pra gente, velho Profitão, profitão Water Elemental 16 16 Prejuízo Mano, 500 dólar Tamo com 618 118 dólar de profit Cara, foi bom Foi ótimo A caixa do salvo tá boa Lembrando que se é 50% de bônus do código Seria esse 50% Ou seja, se depositar no Slash Clonest Você já ganha esse 50% de bônus do código amigo Mais o NIC Se você coloca o Slash Clonest E o NIC Você ganha até 15% a mais Ou seja, 65% Se depositar ali 300 dólares Você vai ganhar 50% Se você é 150 Mais 15% Ou seja, você vai com 300 Você começa com 450 Mais 15% Mano, você vai pra quase 500 dólares Ou seja, pra ter 500 dólares Depostou 300 300, a gente tá saindo com 618 318 dólares de profite O dobro 300 dólares O dólar tá 560 300 e 5500 Mano, uns 1800 reais de profite hoje aqui Top demais Top demais Mas eu vou riscar um pouquinho Eu vou riscar tudo que for barato aqui Mano, contato Pode ser que a gente saia por um prejuízo Mas É pelo menos isso aí Só consegui um Um pouco mais cara Perdemos 10 dólares Vou colocando tudo por fileira aqui 21 dólares Nossa, estamos perdendo Estamos perdendo 43 dólares Nossa, que isso Sai de 18 dólares Isso aí é souvenir A gente tá perdendo dinheiro Que isso 31 dólares Mano, os contratos Tá dando ruim Viado do céu Mano, prejuizaço Nos contratos aqui 49 É, mano Não fica insistindo em contratos Que não eu tô fazendo não A gente tá tomando prejuízo Tá vendo que eu tô comendo De bobo Eu tô tomando prejuízo Era pra me ter parado Tá no profit Você para Não fica riscando profit não Eu tô tomando prejuízo de bobo 62 84 Profit agora Não vou colocar essa K Nem que eu tô errando 51 13 Opa, quase coloquei a K 47 21 Caraca, que prejuízo A gente tá tomando a K O contrato aqui Opa, caralho Sai 45 Mano, ele tá tomando muito prejuízo Véio 85 Recuperamos um pouquinho agora Mas recuperamos um pouco Perdoa o prejuízo que a gente já tomou 48 Pra 32 Prejuízo de novo A gente tá perdendo muito DOL Quero só ver esse prejuízo que a gente tomou Pra você ver se ficar arriscando 29 DOL Mano, lembra que ele tá com 602 A gente tá com 4 Mano, a gente perdeu Mano, a gente perdeu o profit Eu arrisquei e deu ruim Tá bom, mano Tá bom Vou parar por aqui Vou parar de arriscar Eu meti o louco, velho Não era pra gente ter feito isso Fiz da esteira Fiz da esteira total aqui Fiz da esteira total aqui Metendo o louco Mas acontece, velho É sempre o grade aqui Beleza, deu É isso Tamos saindo aí com 500 dólares Basicamente aí O 300 dólares é postado É isso Com código 200 dólares de profit Perdemos 100 dólares de profit Mas é isso Tamo junto Quem gostou deixa o like Se inscreva Se inscreva Se inscreva Se inscreva Se inscreva no link Saulo aí Utilize o código amigo Para ganhar o brindezão Faz o formulário aí Até mais Valeu Tchau